O policial civil falta ao plantão e é absolvido pela Corregidoria da Polícia Civil. Meu nome é Lucas Rodrigues Alves, sou advogado da Baratieri Advogados, que presta assessoria aqui no Simpol, e hoje eu tenho um caso para contar para vocês. Há pouco tempo atrás, um sócio procurou assessoria jurídica a fim de acompanhá-lo em uma sindicância investigativa que visava apurar a conduta prevista no Estatuto da Polícia Civil de agir com desleixo durante a profissão. Em resumo, ele havia sido escalado para comparecer a um plantão policial, entretanto, por razões diversas, ele não compareceu. Todos nós sabemos que existe um déficit muito grande de policiais atualmente na Polícia Civil. Com isso, esse policial específico estava sobrecarregado por ter acumulado funções de DPMU entre plantões e todas essas circunstâncias que acontecem na vida, no cotidiano do policial. E no meio dessas nuances que ele estava cumprindo, ele foi escalado para poder comparecer a um plantão policial. Ocorre que no dia em questão, por razões de excesso de trabalho, ele acabou se confundindo em qual dia seria que ele deveria comparecer ao plantão. E no dia em questão, ele não compareceu. Por conta dessas condutas, a corrigidoria estava o investigando para averiguar se ele havia agido com desleixo nesse caso. Após assessorá-lo, após a baratieira de advogados assessorá-lo de maneira correta, e explicar para ele que, muitas vezes, confessar em tese que não teria comparecido ao plantão efetivamente, não iria lhe causar nenhum tipo de prejuízo, porque no entendimento que nós tentamos adotar, a instrução que nós tentamos adotar, era no sentido de que ele não tinha a intenção de faltar ao plantão. Ou seja, ele agiu com culpa. E o dolo nas sindicâncias, nos processos administrativos, é imprescindível para comprovar uma infração disciplinar. Com isso, acompanhamos ele em todas as audiências durante essa sindicância investigativa, e, ao final, como havíamos previsto e havíamos acordado aqui, ele chegou a ser absolvido. A própria comissão opinou pela sua absolvição, pois entenderam que, realmente, ele não tinha a intenção de faltar no plantão, devido ao fato também de que ele nem sequer foi avisado naquele dia específico. Então, nesse caso, o sócio ficou extremamente satisfeito com a atuação da assessoria jurídica do Simpol, pode seguir a sua vida como policial sem qualquer tipo de sindicância acusatória que poderia vir posteriormente, e trabalhar com mais tranquilidade. Esse caso é um caso específico que nós atuamos, é um caso que a gente destaca a atuação, a importância de uma atuação de advogado, até mesmo a sindicância investigativa, mas não significa dizer que é um salvo-conduto para que os policiais venham a faltar plantões sem qualquer motivo. Esse foi um caso específico, que teve suas particularidades, e todas elas foram explicadas e expostas à comissão. Por isso, ocasionou nessa absolvição.